Será que vale a pena comprar o Redmi Note 11 para jogar, como por exemplo Free Fire e Call of Duty? É isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. E aí galera, até aqui eu me chamo Darlos e é o seguinte pessoal, antes de falar aqui de jogos, antes de mostrar qualquer teste de jogo, vamos falar um pouco aqui das especificações do Redmi Note 11. Olha pessoal, ele traz aqui o processador, o chipset Snapdragon 680, que não é um processador nem intermediário premium e não também tão básico assim. Então ele está meio que ali entre os processadores intermediário e aqueles de entrada. Então não é tão bom, mas também não é tão ruim. Enfim, traz aí 8 núcleos e a GPU para fazer o processamento gráfico, a GPU Adreno 610. E esse aqui é a versão de 4GB de RAM. Não sei dizer se tem versão de 6GB de RAM. Se tiver, vai estar aparecendo aqui na tela. Com essas especies pessoal, eu acredito que o Redmi Note 11 é uma boa opção para quem quer um smartphone bom para jogar e que não seja tão caro. É claro que não dá de esperar tanto pelo preço que ele está custando. E antes de falar dos jogos, antes de mostrar aqui testando jogos nele, vale lembrar que na descrição tem um link aí de compra do Redmi Note 11. E clicando no link você vai comprar pelo menor preço, porque eu vou procurar e vou deixar o menor preço para vocês aí. Tá bom? Então vamos lá. Então pessoal, para começar aqui o teste de jogos para vocês, eu vou começar com Free Fire, que é um jogo que faz muito sucesso. Muita gente pensa em comprar esse tipo de smartphone para jogar Free Fire. E uma coisa aqui que eu já deixo, que eu já vou ressaltar, é aqui relacionado ao Game Turbo pessoal. Tá aqui a nova versão do Game Turbo com várias funções. Tem aqui limpar memória, não perturbe, tem aqui o modo de captura de tela, você pode tirar a captura aqui. Pode começar a gravar a tela aqui da sua jogatina. Tem aqui a opção de Wi-Fi, transmitir, desligar a tela. Tem aqui o brilho, onde você já pode controlar aqui mesmo o brilho, tá bom? Da tela. Tem aqui as configurações. Tem aqui o modo time, tá bom? Aqui. Tem aqui também alterar, né? Alterar dor de velocidade. Não entendi muito bem esse recurso, mas você também tem aqui os atalhos. Rapaz, esse Game Turbo, essa nova versão, tá realmente incrível. E aqui você tem ainda informações de GPU, CPU, FPS, tá bom? Então, aqui você também tem aqui as configurações de desempenho do Game Turbo, onde você tem o modo balanceado e o modo ultra, onde você pode aumentar o desempenho. Então, esse recurso tá muito top. Vou deixar aqui mesmo no modo balanceado e vou te mostrar aqui agora a configuração que a gente vai jogar. Vou aqui em gráfico, gráfico, aqui tá tudo no ultra. Coloquei aqui gráfico, tudo no ultra, tá bom? Sombra ligado e alto FPS. Então, a gente vai jogar dessa forma aqui. Eu não vou gravar a tela, porque quando a gente tá gravando a tela, exige um pouco mais, né? E aí, o jogo não se sai tão bem. Por isso, a gente vai gravar com a câmera aqui mesmo. E eu vou aqui até abrir aqui, pessoal, uma jogatina no modo BR ranqueada, tá bom? Então, vamos lá decolar. Já começamos aqui e uma coisa que vale lembrar é que ele tem alto-falante estéreo. Então, o som sai por aqui e sai por aqui. Então, fica muito bom aí a imersão sonora. Uma coisa que eu vou ver bem aqui é a sensibilidade. Vou deixar tudo em 100. Eu gosto de deixar tudo em 100, meu amigo. Vou aqui agora fechar e vamos aqui escolher um lugar pra gente cair. Então, essa, pessoal, olha só a fluidez, né? Mesmo com esse gráfico tudo no ultra, essa é a fluidez aqui do Free Fire. Então, já vamos correr, vamos começar logo a se armar, né? Vamos caçar meio de achar alguma arma aqui, porque o carinha já caiu aqui perto. Tomara que ele não me veja, meu amigo. Tomara que ele não me veja. Pois é, pessoal, muita gente pensa em comprar esse smartphone pra jogar. E eu te digo, pra Free Fire, ele vai ser uma boa opção, vai ser uma ótima opção pra Free Fire, tá bom? Eu gosto muito de jogar esse joguinho aqui. Só que eu não tenho muita experiência, né? O pessoal tem uns pro play, né? No caso, tem aí o pessoal que joga aí muito mesmo. Eu só de vez em quando que eu me divirto. Mas tem um carinha bem aqui que ele já tá tirando onda comigo. Eu vou ver se eu derrubo ele aqui. Vamos ver aqui. Cadê o cara, meu amigo? Olha só. Ele tá ali, se escondeu, meu amigo. Vamos aqui, vamos caçar ele aqui de novo. Olha só. Tá ali, meu amigo. O cara é esperto, o cara é esperto. Não faz corte aqui não, editor. Não faz corte agora não. Vamos atrás desse malandra. Opa, o cara já me derrubou. Rapaz, pensa num jogador ruim aí. Agora eu tô aqui, pessoal, no modo ranqueada pra ver se a gente consegue, né? Mostrar um pouquinho mais da sensibilidade. E lembrando, né, pessoal, esse smartphone tem a sensibilidade até que boa. Eu não aumentei a DPI aqui. Não aumentei a DPI. E tá num modo de desempenho balanceado aqui do Game Turbo. Então, se eu colocar no desempenho máximo aqui do Game Turbo e também aumentar a DPI, eu vou conseguir ter uma sensibilidade melhor ainda. Vamos lá, derrubar esse cara. Opa, já derrubei um ali. Isso aí, meu amigo. Isso aí. Agora ficou até melhor, né? Será que a câmera tá vendo filmando aqui em cima? Pois é. Olha lá, outro ali. Opa. Olha só. Calma aí, meu amigo. Deixa eu finalizar logo. Eu tô aqui. Tá demorando a morrer demais. Opa, o cara me derrubou aqui. Olha só. Tem outro laco lá. Meu amigo, vai me ajudar aqui. Então, resumindo, pessoal. Esse é um smartphone... Opa, o cara me derrubou de novo. Rapaz, não tô pra jogar Free Fire hoje, não. Então, resumindo, o Free Fire é um celular muito bom, né? A sensibilidade aqui pra Free Fire tá muito boa. Então, vamos para o Call of Duty. Agora tô aqui com o Call of Duty. Vamos ver a configuração máxima que ele roda aqui. Olha só. Vamos lá em Cadê, Áudio e Gráfico. Olha só, pessoal. Aqui no Call of Duty, ele te dá a opção de média e taxa de quadro média também. Se eu colocar em gráfico alto, ele não vai suportar taxa de quadro alta. Então, só vai ser possível rodar com taxa de quadro alta se você tiver em qualidade gráfica média. Então, eu vou deixar aqui em média, média. E agora é só começar a jogatina. Lembrando que você tem todas as possibilidades aqui com o novo Game Turbo. Olha só, meu amigo. Que show! Vamos lá, pessoal, então, iniciar aqui uma partida. Então, pessoal, já começamos aqui. Olha só. Essa é a fluidez. Teve um travamentozinho aqui? Deixa eu ver. Olha. Não, mas tá bem fluido. Tá bem fluido, pelo menos por enquanto, né? Tá bem fluido. Tá bem fluido. Vamos lá, caçar arma. Meu amigo, tu pegou a arma. Meu amigo, faça isso não. Pegou a arma. Achei outra aqui. Zé, mané. Então, bora lá, meu amigo. Bora lá. Caçar os inimigos. Bora lá. Opa. Então, pessoal, olha só. Essa é a fluidez, né? É a sensibilidade que a gente tem aqui. Vamos aqui caçar os inimigos pra gente combater. E pra outros jogos também, como Asphalt 9, né? Você vai conseguir rodar tranquilamente. É claro que jogos mais pesados aí... Eu esqueci o nome daquele jogo que a galera gosta muito de pedir. Esqueci, cara. Esqueci. Fugiu da mente. Mas jogos como esse aqui, você vai conseguir rodar tranquilamente. É claro que não vai exigir tanto, né? E depois de uma meia hora de jogatina, o smartphone vai estar um pouco mais quente. É claro que ele não vai esquentar tanto, até porque o Snapdragon 680 faz bem o gerenciamento aqui do desempenho, da bateria. E aí não vai esquentar tanto o aparelho. Olha só, pessoal. Achei um inimigo bem aqui. Vamos ver se eu consigo matar ele. Tá aqui nessa casa. Olha ele lá. Vamos lá. Olha lá o Fidão Ega. Olha só, derrubei um. Cadê o outro amigo dele? Será que tá por aqui? Tinha um cara me atirando aqui. Olha, o cara derrubou ele aqui e agora finalizou. Então esse aqui, pessoal, é a qualidade que a gente consegue ter aqui no Call of Duty. A sensibilidade também tá muito boa. A sensibilidade também tá muito boa, tá? Tá bem sensível. Olha só. Cadê o cara? Ai, meu companheiro que tá de carro aqui. Ele também tá me matando. Poxa. Eu vou te matar, Fidão Ega. Basta explodir esse carro. Então, pessoal, essa é a jogatina aqui. E finalizando, galera. Pra finalizar aqui... Oi, cadê o inimigo? Meu amigo, acabou minha arma. Acabou minha arma. Cadê? Acabou minha arma. Cadê? 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 Cadê o cara? Ah, já mataram ele já. Já derrubaram ele. Olha, parece que tem outro por lá, ó. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui, galera. Tem um cara aqui. Eu já ia finalizar o vídeo, mas vamos atrás dele logo. Meu amigo, o que que tá acontecendo? Cadê minha arma? Ei, o cara me derrubou. O ar me derruba. Acabou foi minha arma, Bih. Acabou tudo. Cadê uma arma aqui, maluco? O cara vai me derrubar. Cadê a outra arma? Cadê? Cadê as balas? Cadê tudo, meu amigo? Acabou munição. Vou é na porrada com esse cara. Vou é na porrada. Eu vou na porrada com esse cara. Só com uma faquinha aqui. Cadê? Vem aqui, Fidega. Vem aqui. Vem aqui. Olha só. Derrubei o Fidega só com a faca. Toma, Fidega. Olha só. Pronto, pessoal. Então, é isso. E finalizando aqui agora mesmo, o Red Note 11 é um ótimo smartphone pra você que quer jogar. É claro que você não vai ter um desempenho absurdo, até porque estamos falando de um celular aí intermediário praticamente de entrada, né? Então, configurações que não são tão avançadas assim, né? Um desempenho que não é tão avançado, porque temos aqui um processador aí meio até que básico, né? Um processador bom, é, mas não é tão potente assim. Mas mesmo assim, pra você que tá procurando, né? Um celular nessa faixa de preço aí de R$1.200, R$1.300, essa aqui vai ser uma ótima opção pra você, tá bom? Por R$1.500, R$1.600, a versão de R$1.64 eu já não indico, que é essa versão aqui. Talvez a versão de R$128 vai lá a pena por esse preço, né? A versão de R$128 tá um pouquinho mais cara. Essa versão de R$1.64 tá de armazenamento, tá mais ou menos aí em torno de R$1.300, né? Acredito que vai baixar um pouco mais, então tá valendo muito a pena. Inclusive o link de compra vai tá na descrição. Então, finalizando o vídeo, vale a pena sim comprar pra jogar. É claro que não espere tanto de desempenho dele, né? Que nem eu já falei. E por essa faixa de preço tá valendo a pena. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho. E a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.